Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, a gente sabe que a doação de sangue é algo muito importante. Por isso, hoje eu vim aqui no Emosc para mostrar um pouquinho sobre o trabalho que eles realizam e também contribuir com essa causa. A situação atual, a gente está com os estoques irregulares, né? Mas a gente sempre reforça que a regularidade, ela é relativa. Hora tá, hora não tá. Então, a gente precisa, sim, que continuem as doações sendo agendadas para os próximos dias, né? E que a gente mantenha, então, os estoques irregulares. A campanha de junho, ela sempre fomenta muito a doação, levanta muito, né? O número de doações. Então, por isso que a gente conseguiu adequar os estoques, né? A gente sempre fala da importância da doação no sentido do atendimento, né? De todo o Estado na manutenção dos estoques para o sangue, né? E também da importância desse ato, né? Um ato voluntário, altruísta, de doação mesmo, né? De ajuda e solidariedade, né? Para ajudar quem está precisando, né? Da doação de sangue. O procedimento é relativamente simples, né? Então, a pessoa deve vir até o Emosc estar saudável, alimentada, né? Vir munida de documento pessoal, original com foto. E é feito o primeiro atendimento, que é o cadastro deles, né? Todo doador que chega aqui, a gente faz o cadastro dele com informações pessoais, endereço, telefone, enfim. Na sequência, então, passa por uma sessão que a gente chama de pré-triagem, onde a gente mede os níveis de hematócrito e hemoglobina para verificar se a pessoa está pré-disposta a anemias ou não, né? Na sequência, então, vai para a triagem, que é a entrevista clínica com a enfermeira, uma entrevista sigilosa, a enfermeira orienta, questiona sobre vários aspectos de saúde da pessoa e orienta também algumas situações relativas à exposição, algum risco de exposição, alguma doença que a pessoa pode ter se colocado. E a gente sempre reforça a importância de falar sempre a verdade, não mentir e nem omitir na triagem, né? Passando por essa etapa, então, o doador vai para a sala de coleta, né? E é efetivada a doação de sangue, né? É coletada aquela bolsa de sangue, né? O tempo estimado que fica para todo o atendimento é de 50 a 55 minutos. E feita a doação de sangue, depois passa para o processo ali da nutrição, que é um lanche que a pessoa faz antes de sair aqui do hemocentro. O tempo total, então, de 50 a 55 minutos é o tempo total que fica aqui dentro para fazer uma doação. Então, é relativamente rápido e tranquilo, né? Tu fez, né, Bruna? Tranquilo. Antes de doar sangue, você passará por uma triagem clínica com entrevista, na qual é de fundamental importância contar sobre os seus problemas de saúde. É necessário dizer a verdade para que a doação não prejudique você nem as pessoas que receberão o seu sangue. Eu enfrentei o medo da agulha, superei um trauma e contribuí para salvar vidas. Doar sangue é mais do que um gesto de solidariedade. É uma forma de transformar para sempre a vida de quem precisa. Em uma única doação, você pode salvar várias vidas. São retirados apenas 450 ml do seu sangue, uma quantidade que o seu organismo repõe rapidamente. A importância da doação de sangue é a gente manter os estoques e sempre pensar que a gente está salvando vidas, né? O Emoski hoje trabalha bastante com essa questão do salvar vidas, né? Eu acho que é a nossa principal tarefa, o nosso principal objetivo, né? E reforçar que a gente atende todo o estado de Santa Catarina enquanto Emoski, então a gente precisa. É muito importante que as doações de sangue sejam regulares para que a gente consiga manter todos os atendimentos. Os homens podem fazer até quatro vezes por ano e as mulheres até três vezes a cada 12 meses, né? A gente fala, então o período é esse, é um período diferente para homens e para mulheres. Então, pessoal, eu já doei sangue, já fiz a minha boa ação do dia, foi totalmente tranquilo, não doeu nada e durou menos de dez minutos. Então venha você também, doe sangue e ajude a salvar vidas. Então venha você também, eu já fiz a minha boa ação do dia, eu já fiz a minha boa ação do dia, eu já fiz a minha boa ação do dia, né? Então venha você também, eu já fiz a minha boa ação do dia, eu já fiz a minha boa ação do dia, né?